BM Brasil Veículos tem carro pra você escolher aqui, então fique ligadinho. E condição imperdível, você tem cartão de crédito, eu vou fazer em 10 vezes no cartão de crédito sem juros. É isso mesmo, é 10 mil reais em até 10 vezes sem juros. Você tem que vir pra cá. Vamos começar com as ofertas aqui, esse Cruze, Cruze LT Automático. Olha que carro maravilhoso, LT Automático, 56 mil reais à vista ou 10 mil reais de entrada e parcelinha de 1.300. É isso mesmo, um Cruze LT Automático. Vamos falar desse Agile agora, Agile LT 1.4, esse carro é flex. Esse carro é maravilhoso, esse carro tá pra 24 mil reais só à vista ou com 4 mil reais de entrada, você pode fazer em 10 vezes sem juros no cartão, com parcelinha de R$ 5,89. É muito barato, você precisa vir pra minha loja, aqui na Avenida Brasil, número 1614. O telefone aqui da loja é 3241133. O site da loja, bmbrasilveículos.com.br. 10 vezes no cartão, sem juros. Vem pra cá! Música